Fala pessoal, aqui é o Dentinho e eu tô gravando o meu momentinho, mas antes da gente começar, já deixa, deixa o seu like-inho! Fala pessoal que tá falando Dentinho, eu passei aqui pra falar pra vocês, deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho pra receber todas as notificações e os vídeos novos. E também vim falar, o tema do vídeo de hoje, que foi mal que eu tô falando meio rápido, é que eu acabei de levar um choque, tá muito rápido! E bom, o tema do vídeo de hoje é Nube vs Pro e bom, se tiver algum barulho de fundo de passarinho, não liguem, ok? Deixa eu parar de falar muito rápido, eu acho que eu preciso beber uma água que eu tô falando muito rápido, mas enfim, bora com o vídeo! Fala pessoal que tá falando, Guilherme 2010, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, de Minecraft Nube vs Pro, isso mesmo, eu tô trazendo aqui pra vocês, é, Nube vs Pro no Minecraft, e bom, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, Gente, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros, tá? É, que eu trazia, e bom, eu tô no mapa lá do Virei Zumbi, né? Que eu tinha feito lá no meu canal, e se você ainda não assistiu, tá aí, tá? É, tá lá no meu canal lá, daí você passa lá que o vídeo tá bem da hora, e bom, já, e esse mapa aqui, como vocês sabem, Tem muitas coisas pra ela ter uma vila, e eu descobri uma coisa, nesse mapa, tem uma dungeon de esqueleto, que vai passar durante o vídeo, tipo, eu vou, o diferente do desse vídeo, vai ser que, basicamente, é... Lembra que nos outros vídeos, apareceu um negócio na tela, falando o que que era? Simplesmente, eu só vou falar, tá? Não vai aparecer explicando o que é, mas eu mesmo vou falar, e bom, já deixa o like, se inscreve no canal, se você gostou do tema do vídeo, e na verdade, o Dentinho já tinha falado, mas tudo bem, né? E, bom, se você, como eu já disse a placa, viu isso, deixa o like, isso mesmo, e então, bora pro vídeo! Quer dizer, bora pro Noob vs. Polo, não, mas é tipo o vídeo mesmo, calma, mas eu já não fiz o vídeo? Não, na verdade, eu não fiz o vídeo, eu tô fazendo o vídeo, Ah, não entendi mais nada! Noob! Isso mesmo, agora vai ser o Noob, e, bom, já deixa o like aqui também, e o Noob começando o jogo, na verdade, já tá com alguns itens, mas basicamente tá começando o jogo. Ai, ai, já comecei aqui o jogo, é, o que que eu tenho que fazer? Ah, é, eu tenho que pegar terra, e eu tenho que procurar um bom lugar pra me, fazer minha casa, e a minha casa vai ficar muito bonita, e, bom, é, o Pro tava jogando nesse mundo aqui também, é, mas eu até agora não vi ele, será que ele já entrou? Eu acho que ele tá entrando daqui a pouco, mas tudo bem, bom, o Pro é bem legal, às vezes ele me dá alguns itens, mas ele falou, hoje ele tá meio chato, sabe, ele não quer me dar nada, então, eu vou sobreviver por mim mesmo, eu vou sobreviver sem ele. É, acho que eu não consigo, é, agora eu já tô profissão, não, agora eu já tô profissional no Minecraft, agora eu já sei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar uma pá de madeira, ensopados, e conseguir muita terra, é, vou deixar isso aqui pra lá, e, bom, eu já tenho meu sopado de coelho, e meu sopado de cogumelo, e minhas sementinhas, ok? É, é, o que que eu posso fazer? Ah, é verdade, eu tenho que procurar um bom lugar pra fazer minha casa. Pro, começando o jogo, quer dizer, ele já pegou algumas coisas, mas basicamente já começou no jogo. Ai, ai, já, hã, entrei aqui no Minecraft, foi muito fácil, já achei ferro, já tô, daqui a pouco já vou tá full, 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 full iron, que é totalmente de ferro, mas por enquanto ainda não tô. E, bom, hã, eu peguei algumas, alguma, uma roupa aqui de ferro, mas, tudo bem, hã, aqui, eu vou pegar um pouquinho de pedra aqui pra mim, e já vou procurar alguma coisa pra mim, na verdade, eu vou procurar um bom lugar pra fazer minha casa, e, bom, o noob também tá nesse mundo, e, bom, ele é um fraco, e bobão, ele não sabe nem pegar madeira, hã, quem não sabe que tem que pegar madeira, hã, ai, meu Deus. Um noob, ele, realmente, ele não sabe jogar esse jogo, e o jogo é tão fácil, você só entra, pega ferro, pega madeira, constrói sua casa, e vai pro Nether, e, é só isso, é muito fácil esse jogo. Bom, agora eu tenho que procurar um lugar muito bom pra construir minha casa. Noob encontrando uma vila. Ai, ai, eu tô com muito medo, um clipe acabou de explodir atrás de mim, e, eu não tô achando nada, eu tô, eu tô até olhando esse mato, tem mato aqui na minha cara. É, tudo bem, é, o que, o que é aquilo lá? É, é uma vila, ai, é melhor eu passar muito longe. É, eles falam que tem um, tem um negócio que usa de hoje, é, se a gente chega perto, aparece um monstrão de, 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 de ferro, e depois ele mata a gente. É, e aqueles narigudos me dão medo. Eles são narigudos. Eles me dão muito medo. O pior é que ele tá de noite, quer saber? É, eu tenho que procurar Eu tenho que procurar um lugar bom Pra não fazer minha casa Mas eu tô com muito medo desses aldeões Né Uai, que estranho Não tem ninguém Quer saber? Meu Deus, eu acabei de ver um Tem outro ali Ah, é narigudo É zumbi, é narigudo É zumbi, corre Corra pra se salvar Corra pra se salvar, nem se eu tenho uma aqui Mas corra Corra Pro encontrando uma vila Aí pessoal, tá aparecendo sim Aquele negócio na tela escrito Do que o Pro tá vazando E eu falei que não ia mostrar Mas tá mostrando sim, agora bora continuar o vídeo Já deixa o like, hein Olha só Uma vila, que fácil Onde é Só passei por essa montanha E já achei uma vila Acho que eu tô fazendo muito Porque eu tô fazendo isso Sei lá Mas tudo bem Deixa o... Opa, já tem um ferreiro E aí seu ferreiro Se ele me deixa pegar essas coisas Eu acho que não Mas eu vou pegar sim Nossa Só isso Só isso Uma armadura E um pão E algumas mudas Podia ser melhor, hein Foi mal ferreiro Mas você não merece Nem pra você me dar um diamante Eu acho que não Onde é Sabe o que o Noob já fez a casa dele O Noob já deve estar morto esse tempo Quer dizer Já deve ter morrido umas quatro vezes E eu não morri nenhuma E bom Eu acho que ele Acho que ele nem passou Perda essa vila ainda E se ele tiver passado Eu falei dele Numa lenda De um Iron Golem Que mata Todo mundo Que chega perto dos demões E será que ele caiu? Se ele tiver caído Vai ser muito bom Ok Já achou um bom lugar Pra construir minha casa Deixa eu lá construir Ah, é verdade Não, não Já vou construir mesmo Noob Construindo A sua casa É É Não construiu a sua casa É Já tô aqui com todos os meus materiais Pra construir a minha casa É Eu peguei duas madeiras É Eu vou fazer um pouquinho de madeira aqui Porque vai ser útil pra mim Fazer o chão na minha casa E o portãozinho Que vai ter na minha casa Que vai ser muito bonito É É Eu vou construir aqui mesmo Quer saber? Eu vou construir bem aqui, ó E aí, Rabicó Você já tá fazendo Você já já vai estar Na minha casa Ô Ô Você tá com o chão despocaiado? Ai Eu adoro esse jogo Esse jogo é muito legal É Na verdade Eu gosto muito desse jogo É Deixa eu curtir minha casa aqui Com as minhas habilidades De super pulo Vamos nessa Vamos nessa Que essa casa vai ficar Muito bonita E nenhum monstro Vai me incomodar nela É Tá E agora É só puxar pra cá E Assim É É A minha casa tá muito bonita E eu duvido que o Pó Consiga fazer uma casa tão linda Quanto a minha É É É Tô perdido aqui Calma É É Só puxar esse bloquinho aqui E a minha casa Vai ter até chuveiro E banheiro Na verdade É Tipo um banheiro Porque quando chover Eu já vou Ter água na minha cabeça Olha aí Que belezura É Depois eu tomo banho aqui Nossa Minha casa tá muito linda É Deixa uma janelinha aqui também É Não acho que eu posso deixar Eita O que é aquilo Deve ser o Pó Que tá construindo alguma coisa Lá pra ele É Vamos nessa A casa dele deve tá mó feia Aquela lá deve ser a casa dele Olha que coisa feia Nossa O Pó nem sabe construir Só eu sei É Essa é o melhor do mundo É Não acho que eu deixo minha card table Eu vou deixar ela bem aqui É É Opa Já dá pra me fazer A minha porta Olha que casa mais bonita Nossa Eu tô até feliz Amor de olhado Só falta mais um toque Baús Isso mesmo Vai ter baús Não acho que eu ponho É Vou pôr um aqui E um aqui Pontinho Agora eu já posso É Agora Tá Eu acho que eu tenho que usar Esse aqui mesmo Eu vou botar uma árvore também E bom Vou guardar todos os meus itens Menos essa muda de árvore Quer saber Eu vou deixar essa muda aqui Olha que coisa bonita Mais vela Essa é a casa mais linda do mundo Só falta uma cama né Olha que belezura de casa Que arquitetura moderna Muito bonita Olha Essa é a melhor Essa é uma das melhores casas Que eu já construí E olha que belezura Depois eu vejo a minha ovelha Rosa A mais rara do jogo Mas enfim Deixa eu pegar aqui A minha espada A minha picareta E o meu machado E as minhas flechas E isso E isso E olha que casa bonita Olha a minha armadura Nossa Eu poderia ficar olhando Essa armadura O dia inteiro Olha essa cama Não Olha esse abajur aqui E Nossa Olha a casa do Noob Que aquilo é uma árvore Nossa A casa do Noob Tá horrível E olha a minha Que belezura Ai Que casa mais bonita Pessoal me desculpa Mas eu esqueci de falar Noob construindo a casa Mas quando já passou Então era o Pro construindo a casa dele Ficou daquele jeito Como vocês viram E agora vai ser Animais de estimação do Noob Ih Que doideira Olha Nasceu uma árvore Aquela muda que eu tinha deixado aqui Nasceu uma árvore Olha que bonita Que ficou minha casa Nossa E eu já tenho meu porquinho O Rabicó Olha que porquinho Mais bonito Quer saber Eu vou até dar uma volta com ele É É Calma aí E olha que beleza Já deu uma chuvarada Encheu meu ralinho de água Nossa Eu tomei Eu tomei um banho Muito bom ali É É Eu esqueci que O meu baú é um pouco diferente Aí Consegui Eu vou pegar minha pá de madeira E Ué Eu esqueci a minha vara Com cenoura É Ah Quer saber Eu vou deixar um chão Bem mais bonito Que esse Olha que chão mais bonito Eu que estou orgulhoso Da minha casa E aí Rabicó Quer comida É Na verdade Eu já sei Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou ser forte E vou Hoje de noite Eu vou capturar É Na verdade Eu vou pegar um monte de cenoura Por Rabicó Naquela vila Dos Dos Na verdade Dos Neligudo Mas Se aquele Iron Golem Bate em mim Então Basicamente Já é Vila dos Iron Golems Mas enfim Acho que eu vou tirar uma soneca Agora É Pessoal Aconteceu um pequeno Probleminha Que acabou Que a minha bateria Tá acabando E bom Se o vídeo Acabar por aqui Depois eu faço Uma volta Tá Mas basicamente Agora vai ser A montaria E os animais De estimação Na verdade O animal de estimação Do Pro Ai ai Olha que ovelha Mais linda Né ovelhinha Quem é a ovelha Mais bonita E a ovelha Mais rara Do jogo Sim É você sim É você sim Nossa Que ovelha linda Montaria Do Pro Vai começar Pelo Pro Agora Tá pessoal Ai ai Hoje eu tô querendo Dar uma volta De cavalo Então vamos nessa Né Pé de Pano Eu adoro esse nome Não Eu gosto muito Desse nome Na verdade É o melhor nome De todos Porque é inspirado No pica pau E olha que cavalo Ele tem um pulo Mais alto Do que Andar rápido Ele tá muito lento Mas tudo bem Eu tinha visto Uma dungeon Por ali E bom Eu vou Outro dia Eu passo nela E Porque Hoje aqui Tá dentro Essa caverna Aqui Bem doida Lá perto da minha casa Eu não quero Passar ali Porque bom Eu preciso De um pouco Mais de recursos Pra Bom Entrar em uma Dungeon E Bom Mesmo que eu tenha Uma dos diamantes É dungeon De esqueletos Então Acaba que fica Difícil Mas enfim Ai Prontinho Já dei uma volta Com ele Foi muito da hora Mas agora É hora É hora De eu dormir Mesmo Estrela Cedo E até amanhã Uhul 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 E agora Pessoal A montaria Do Noob É Tá no dia Que rápido Nossa É o porco Mais rápido Que eu já vi Na minha vida Estamos na velocidade Da luz Estamos na velocidade Da luz Uhul E agora Vamos voltar pra casa Vai Nossa Eu tô na velocidade Da luz Nossa Esse porco É o melhor De todos Uhul Eita aí Rabicó É É Tamo aí Rabicó É Você quer um pouquinho De cenoura Eu sei que é assim Ok É É Agora deixa eu dormir É Quer saber Eu vou dormir Comendo uma cenoura No palito Ai ai Nossa Tá chovendo Nossa É hora de eu tomar meu banho Chucky 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 Lava o pezinho Chucky 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 Nossa Até o Rabicó Tá tomando banho É Deixa eu tomar meu banho Aqui Ai Que vida boa Pessoal Estamos finalizando Esse vídeo Será que noob Pessoal É O noob apareceu Aqui do nada Mas enfim Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deu muito trabalho Tá de fazer E ainda bem que a minha bateria Ainda não acabou Mas daqui a pouco vai acabar Daí Me desculpe por isso Tá Mas enfim Já deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não deixou E Bom É O vídeo de hoje Eu acho que Ficou bem legalzinho E se vocês quiserem Mais noob vs Pro Desse jeito Nesse mundo Deixa o like Se inscreve no canal E manda esse vídeo Pra todos os seus amigos E Estamos chegando Na meta De 50 inscritos Quase E quando a gente chegar Vai ter um vídeo Especial De 50 inscritos Eu consegui Um mega dragão Realista De fogo Gostumendo fogo Na verdade E bom Já deixa o like Se inscreve no canal Como eu já disse Um montão de vezes Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como eu já disse Fica com Deus E fui Fui Tá Tá Agora é certo Fica com Deus E fui E se vocês quiserem Um tutorial De como fazer Essa casa Aqui do Pro É Eu quero Pelo menos Dois gostei Só nesse vídeo E bom É Realmente Eu não pintei essa oveira Eu achei ela aqui no mundo Enquanto eu estava conseguindo A casa do Pro E bom Mas enfim Fica com Deus E fui Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus